Música 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 Grandes amigos aqui com a gente Obrigada de coração a cada um de vocês Que veio fazer essa festa bonita 15 anos, né Um bebê a Rádio Integração Mas com muito sucesso Através aí desses grandes Comunicadores, dessa maravilhosa rádio Vocês estão de parabéns, tá certo? Vamos fazer o seguinte meninos Vamos mandar os parabéns Para a Rádio Integração e envolvendo Essa galera linda para cantar com a gente E não assim comigo Parabéns para você Casa da tua querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns para você Com essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Uma grande salva de palmas A Rádio Integração aí galera Vamos se parar com mais som Mais gira Sim, mas sim Vamos ao palco Música A Rádio Integração e envolvendo Rever os amigos Rever também os colegas E festejar com vocês Os 15 anos da nossa Rádio Integração Para mim é muito prazeroso E importante estar aqui Bom, o nosso DJ lá Estão fazendo o sinal Para ti ou para mim Eu fiz assim Bom, brincadeiras à parte Eu digo assim Meu nome é Rosane Moldão Uns me conhecem Outros não Estou aqui neste momento Para cantar neste evento Então DJ Ronda aí A número 1 Eu fiz pensando No meu marido Que estava deixando O bigode crescer E eu vou oferecer Para todos os caras As pessoas que tem bigode aqui Nessa da granja Ei, eu estou vendo Poucos de bigode Mas vai para ti Especial Ronda, guri A 1 Olha, meu querido Descute a fusão Se me faz chorar de dia Não te dou não Não te dou um sorriso Não te dou uma abração Verdade Todos me te dou Sabe, não Sai pra lá Não se enxergue Por favor Se você não sou muito estressada E não quero fazer amor Estou de bebê Estou de bebê Estou de bebê Na minha perna não estreme Estou de bebê Estou de bebê Na minha perna não estreme Não me beija Não se enxergue Não me irrita Este bigode Me arranha Me perica O teu perfume Enjoado Perolento Apaga-me Arriche Sai daqui Que eu não te aguento Chocolate Relocinho Sai pra lá Se você não sou preferida Eu sou muito te enxergar Pode parar Não aguenta Essa fumaça Abre um cigarro Que não abre Sai meu chaco Estou de bebê Estou de bebê Estou de bebê Estou de bebê Vem meu amor Me aperta e me espreme Sem TVM Eu ando sorrindo à toa Vem me amar Vamos ficar numa boa Sem TVM Eu ando sorrindo à toa Vem me amar Vamos ficar numa boa Estou de bebê 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 Sem TVM Em meu amor Tô de TV, mas tem uma hora que passa, né, gente? A mulherada entende. E os homens agradecem quando passam. Ó, vou cantar mais uma música. Essa é, haha, espertalhão. É essa? Haha, espertalhão. Ó, tem mais gente que gosta. Vamos lá, então. Haha, espertalhão. É um chate. É pro Valerio Ferreira, então. Te cuida, Valerio. Não é pra gente pra servir da maldade, malcarada. Sem respeito, queríamos tirar vantagem. Isso é a série, está na lei com figuras. Um lance de mistura, trabalho com sacanagem. Haha, espertalhão. 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 Uma malandragem não deu certo, meu irmão. O chacho veio pra frente, mas do que caiu no chão. Haha, espertalhão. 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 Uma malandragem não deu certo, meu irmão. O chacho veio pra frente, mas do que caiu no chão. O chacho veio pra frente, mas do que caiu no chão. O chacho veio pra frente, mas do que caiu no chão. Haha, espertalhão. 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 Uma malandragem não deu certo, meu irmão. O chacho veio pra frente, mas do que caiu no chão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quero ver, disse a nada. Nem sempre idade quer dizer ser isso. Pra tua infelicidade tenho mais inteligência. Eu sou mulher que expande a qualidade, cuida a força de vontade, carisma e competência. Haha, espertalhão. Haha, espertalhão. A tua malandragem não deu certo, meu irmão. O chacho veio pra frente, mas do que caiu no chão. Haha, espertalhão. Espertalhão. Haha, espertalhão. A tua malandragem não deu certo, meu irmão. O chacho veio pra frente, mas do que caiu no chão. Mas bate, não me incomoda, hoje não tem, eu tô azeda. Tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, não me aperta, não me espreme. Tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, não me aperta, não me espreme. Olha, meu querido, escute amorzão, se me faz chorar de dia à noite, não te dou, não. Não te dou um sorriso, não te dou um abração, se duvidar, te lua do todo e te dou o sapa, não. Sai pra lá, não se chegue, por favor, eu tô muito estressada e não quero fazer amor. Tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, não me aperta, não me espreme. Tô de TPM, tô de TPM.